Hoje é dia 1º de Abril, né? Aquele clássico diazinho da mentira. E por que a gente não relembrar alguma das maiores mentiras e enganações que foram faladas no mundo dos videojogos? Então, pega aquela sua caixa do Playstation 5 que diz que os jogos vão chegar a 120 FPS, senta aí no seu banquinho e vem comigo pra esse vídeo. Por que não começar com o jogo com o conceito dele já é ser mentiroso, que é o Lies of P? No Lies of P, ele é um jogo estilo Souls-like, onde a gente joga basicamente com o Pinóquio, passando-se na história do Pinóquio e que conecta algumas outras histórias de fábulas, né? Só que os desenvolvedores desse jogo encarnaram uma mentira ali, né? Eu acho que foi pra entrar na vibe do personagem mesmo. Isso porque eles falavam que o Lies of P seria um Souls-like mais acessível, seria um Souls-like mais fácil, onde muitas pessoas conseguiriam jogar tranquilamente. Ele falou que a ideia era fazer um jogo mais acessível. Ele falou que acreditava que muitas pessoas, quando jogam o Souls-like, sentem que o jogo é muito difícil e que não é muito fácil de entender o jogo e que o objetivo com o Lies of P não era esse, não era o caso. E até com o feedback da Demo, ele falou que diminuíram a dificuldade do jogo. O que se você jogou o Lies of P? Você sabe que isso daí era uma baita de uma mentira, porque o Lies of P é bem difícil. Pode não ser o Souls-like mais difícil que você vai jogar, mas ele não tinha nada de ser mais fácil entre os Souls-like e nada disso, mano. Tanto que depois que o jogo lançou, tiveram alguns updates que diminuíram a dificuldade de alguns chefes, como o Rei dos Títeres e o Chefe Final, e também deixou uma curva mais fácil inicial no jogo, alguns updates após. Então o jogo, na verdade, ele ficou mais fácil devido a algumas reclamações depois do lançamento. Ele é um Souls-like bem difícil, principalmente nos seus chefes, cara, que tem um ritmo e uma forma de atacar que é difícil de você prever e esquivar às vezes. Então o jogo, sim, não tem nada de fácil e foi uma baita de uma enganação ali. Eu tenho certeza que eles incorporaram o Pinóquio ali pra poder fazer essa ligação pra dar uma surpresa na galera, porque não é possível. O No Man's Sky é lembrado por ser um jogo que era mentiroso ali desde o seu conceito do trailer, né, que ele parecia ser uma coisa extremamente incrível, e quando o jogo saiu ele era outra coisa. Eu sei que hoje em dia o jogo mudou de figura, e os desenvolvedores atualizaram o jogo ali, que é um jogo meio que de universo aberto, né, só que a mentira, a grande mentira do No Man's Sky ficou ali marcada ao redor do seu multiplayer, onde em diversas entrevistas era possível ver ali o criador falar que, sim, era um jogo onde você poderia encontrar outras pessoas. Embora, com algumas entrevistas foram passando, ele começou a falar que isso era difícil de acontecer, ainda assim era possível. Mas, por ser um universo tão gigantesco, ele queria que essas pessoas compartilhassem o mesmo universo, só que por ser tão grande, era muito difícil de se encontrarem. E ele falava que era uma pegada meio Journey, assim, até no Dark Souls, onde você encontra os jogadores, mas você não conversa tecnicamente, o máximo que você vê um ou outro ali passando e beleza, né. Só que, nada disso era verdade, porque não existia isso, não tinha multiplayer no jogo, você não podia encontrar outros jogadores, e inclusive, houve um jogador que provou isso na época do lançamento. Ele conseguiu e streamou isso junto com um amigo e encontrou um local em que ambos estavam. Eles estavam no mesmo lugar, eles viram as mesmas construções, eles foram passando de lugar a lugar, eles sabiam que estavam exatamente no mesmo ponto do jogo. Só que era impossível um ver o outro, eles não conseguiam se enxergar. Então, o jogo não teve programação pra um jogador enxergar o outro. Era meio que uma desculpa, tipo assim, o jogo é tão grande que isso não vai acontecer, então, o negócio tá lá, mas você não vai ver. Só que, na verdade, não tava lá, meio que uma mentira, né, porque eles achavam que ninguém ia conseguir se encontrar, de fato, pelo tamanho do jogo. Então, junto com o massivo downgrade que o jogo teve nos trailers, essa mentira do multiplayer foi algo que pegou bastante na época do lançamento do jogo e marcou a história do game aí. Mano, então, essa daqui, eu fui muito ingênuo, porque na época, mano, eu falei, nossa, que negócio absurdo, que negócio incrível. E eu caí igual um bobo. A primeira propaganda do Project Natal, que veio a ser chamada de Kinect depois. Era um negócio de outro mundo, né? Você pegava, você escaneava o skate ali, você colocava dentro do jogo e você jogava com incrível precisão. Você conversava com o NPC, coisa que, mesmo nesta era das inteligências artificiais, a gente não tem aquele nível de conversa que a gente via no trailer do Project Natal. Então, assim, foi um negócio que, é, foi ingenuidade, eu acho. Porque, até hoje, é muito avançado aquilo que é mostrado, né? Mas a gente achava que o Kinect seria aquilo. E aquela propaganda foi muito bem feita pra enganar a galera mesmo, mano. Tem uma parte que tá, tipo, a menina dirigindo ali, tá toda a família do lado, e aí ela para e a família vai lá e troca os negócios no pit stop ali. Só que, tipo, se você jogar um Kinect com alguém muito perto de você, alguém atrás, já era motivo do negócio confundir as pessoas. Não era nada daquilo. O Kinect trouxe algumas coisas legais, claro. Mas era muita tranqueira também, muita coisa que funcionava mal. Não tinha nada a ver com aquele projeto natal ali. E eu acho que aquilo é um negócio que só vai rolar no mundo dos games, talvez, daqui uns 50 anos. Porque é um negócio muito avançado hoje em dia. Mas na inocência da época, a gente juvenil, acho que todo mundo acreditou naquilo. Se fosse um trailer ali com a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, a gente já teria visto diversas coisas ali que, naquele trailer, não encaixam muito bem. Às vezes você vê que o menino tá se mexendo um pouco antes das coisas acontecerem na tela, porque ele decorou a coreografia daquilo. Mas, enfim, né? Essa mentira aí, ela marca de uma forma incrível. E uma mentira que deu um tanto rebuliço que quase chegou a se concretizar, mas que, com tanta gente reclamando, voltaram atrás, o upgrade do Horizon Forbidden West. Pois é, o Horizon Forbidden West tinha sido prometido ali pela Sony, se não me engano, foi até o Jim Ryan que falou isso na época, que o jogo seria um upgrade gratuito. Você poderia comprar a versão de Playstation 4 e pegar a versão de Playstation 5 de boinha, de graça. Só que isso não aconteceu, né? O jogo ali foi anunciado, quando anunciaram ali o upgrade de geração, você tinha que pagar 10 dólares ou comprar a versão ali do Horizon, que era 80 dólares, que aí vinha de Play 4 e de Play 5. A galera reclamou tanto em torno disso, e com óbvia razão, que a Sony ali fez um update no blog dele, falando, ó, aí por que aconteceu, gente? Então, né? Foi meio que assim, ó. A gente planejou realmente o Horizon pra ele sair no upgrade gratuito. Mas, né? Com as coisas que aconteceram ali, né? A época ali das pandemioras ali, o jogo acabou postergando, ele caiu na zona dos jogos que já não teriam o upgrade gratuito, né? E aí, mas, né? Como vocês reclamaram, né? A gente vai voltar atrás e você vai ter o upgrade gratuito do Horizon. E aí eles lançaram o upgrade gratuito do jogo, depois da galera reclamar, né? Mas, assim, eles mandaram aquela mentirinha, eles falaram aquilo e depois não cumpriram, porque falaram, vamos ver se cola. Não colou, ainda bem que a galera foi bem lúcida, né? E aí eles voltaram atrás. Mas aí foi, né? Foi ligeiro, foi ligeiro. A galera foi esperta também. Crash to Race, né? O jogo aí de corrida do Crash, ele lançou, inclusive, né? Quando ele lançou, teve muitas reviews elogiando o fato do jogo não ter microtransações, né? Falando, ah, o jogo é bom, mas também não tem microtransações, o que é um ponto muito positivo pra esse game. Mas a galera estranhou, porque a loja do jogo, né? Ela parecia muito uma loja de Fortnite, que você podia comprar com as coisas com moedinhas, mas essas moedinhas você conseguia só jogando, você não podia comprar elas por fora, nada do tipo. Só que a galera estranhou, porque algumas coisas eram meio difíceis de conseguir, né? E é óbvio que depois de um tempo, a Activision foi lá e falou que no update chegaria a nova forma de você adquirir pacotes de upacoins, que são as moedinhas, e você poder comprar as coisas por microtransação, né? É sempre assim, é óbvio que o jogo fica mais difícil que é pra fazer você gastar. Isso é 100% verdade. Nenhum jogo vai ser bonzinho, de falar, ai, é fácil você upar aqui, mesmo assim você pode comprar, mas não, ele seria duas vezes mais fácil de upar, se não tivesse as moedinhas. E a mesma coisa que aconteceu aqui. Então eles enganaram a galera, até a quem fez as análises, a induzir o consumidor ao erro, né? Mostrando que o jogo não teria microtransações, e depois o cara foi lá, na marciota, aqui ó, chegou aí ó galera, chegou aí a continha pra vocês. E meus bonitos, são isso, eu sei que existem outras várias mentiras no mundo dos videojogos, deixa aí nos comentários, pra gente poder saber, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau.